Bem-vindos de volta a... Vamos jogar Kingdoms of Amalur. Ok, eu tive que voltar pra Gore-Heart pra consertar minhas coisas aqui e... Essa arma aqui, a... Shining Shadow, extremamente forte, mas depois extremamente caro de você consertar. Então eu vou... Talvez usar apenas em ocasiões muito especiais, sei lá. Mas enfim, em Gore-Heart temos algumas quests aqui. Preciso falar com alguém... Que eu acho que é lá em cima. Inclusive é pra entregar uma quest que eu já cumpri. O que é isso? Greater Healing potion. Você conseguiu. Só em tempo, too. Dê-me a potion. Isso vai ajudar, mas não é suficiente. Alguém tem que ir para a Fae e jogar o que aconteceu. Com esse entendimento de Morgas não serão estranhos para a Fae. Nós serão inimigos. Por que essa garota é tão importante? Ela é um membro da House of Ballads. A legionária de heróis de Fae. Eles são guerreiros sem equilíbrio, com centenas de glória a seus nomes. Se um deles fosse morto por um morto, a House of Ballads e seu rei poderá trazer uma vingança forte sobre nós. Gore-Heart seria um ruínio ao fim do dia. Bom, não seja por isso que eu estou indo pra lá. Você está sendo muito útil, meu amigo. Você tem a minha gratidão. Eu vou ver com isso que você está honrado. Os rumores dizem que a House of Ballads tem sua vingança muito longe de aqui. Eu vou dar a Nara para o norte. Prova-se de uma entrada, se você puder. Ok, tchau. Fui bem. É... Essa... Não é bem mulher, é feio o nome da raça dela. Que tava... Bem no comecinho do jogo. Ficava organizando... Na rua. Uh, uh, uh... Ok. Agora... Outras Quests por aqui... Nada. Acho que eu preciso chegar perto para que as Quests apareçam. Então, fast travel para esse castelo aqui. Se bem que esse aqui não é um castelo visitável, é um castelo em ruínas, não era não? Enfim, era só para me deixar perto de algum objetivo, tem esses inimigos aqui, retornar para Avicen. Ah, mas eu já não vim para cá. Return to Avicen. Hum. Estranho. Ah, eu devia ter falado com você na primeira visita então. Não! Não! Se você não... se você não quer... Eu acho que há mais dignidade em retornar a mão de mão, em vez de trazer um pequeno trinco. Se você quiser, eles são seus. E eu acho que eu prometo compensação em retornar para seu serviço. Nossa, eu não estava pensando em fazer essa Quest, porque... Não, deixe-me ser. Essa aqui era a Quest do... Que o cara pediu para encontrar esse Shining Shadow. Eu pensei, bom, o cara vai pegar de mim essa arma. Mas não pegou, haha. Maravilha. Então, além de ganhar um dinheirinho, eu ainda fiquei com essa arma. Tem um baú aqui. Eu não tinha visto. Ok. Vamos... Ah, vamos usar isso aqui para destrancar. Nada de tão importante ou tem alguma arma boa? Não. Não, não, não. Ok, então... Aproveitando que estamos por aqui, tem esses... Etim Xamãs para enfrentar. Vamos lá. E eu vou... Eu vou com essa arma mesmo. Eu não vou usar o Shining Shadow. Depois é muito caro de consertar. Se bem que... Quando eu começar a encont... Quando eu encontrar alguma... Great Sword melhor em termos de ataque. Do que a adaga Shining Shadow. Eu... Usa a Shining Shadow e depois eu guardo. Porque não adianta nada você ficar guardando um item importante. E não usando. E depois ele deixa de ser importante. Porque você já tem coisa muito melhor. Né? Mas por enquanto não. Por enquanto ainda é muito boa essa arma. Ok. Acabou a flecha. Ouch. Droga. O cara tava muito longe. Tava esperando... Pegar esse logo de jeito. Pronto. Morreu. Ouch. Es... Esses... 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 Esses são chaves. Droga. Eu preciso ficar mais esperto com os ataques dele. Droga. Eu levei. Mas eu levei a... Apolada. Droga. Droga. Uma coisa. Se é pra levar paulada. Porque eu não tô conseguindo desviar. Onde o martelão? Toma. Uau. Isso aqui dá pra ficar disputando. Quem aguenta mais paulada. Eu vou aguentar mais paulada. Eu vou aguentar mais paulada e você vai... Correr agora. Pronto. Beleza. Agora... Tem um aqui. Outro aqui. Tá faltando alguém, tá não? São... Não. São só dois. São só dois. Vou fazer o seguinte. Fast Travel pra cá. Porque tem muito inimigo pelo... Opa. Tem um lobo aqui. Toma. É... Não melhorou muito a minha situação. Não. Tô mais perto sim. Aí eu vou fazer... Que caminho eu vou seguir? Isso aqui é rio. Nossa. Então eu tô longe demais. Pensei que eu estaria mais perto. Não, eu... Não, não, não. Piorou meu posicionamento. Volta pra... Homestead. Homestead. E... Vamos agora. Ou seja... Não tem muito atalho. Mas... Vamos pro baixo. Pego esse aqui primeiro. Maravilha. Deixa eu ficar... Eu fico mais lento quando eu tô carregando... O martelo. Não, acho que é só impressão minha. Só impressão minha. Não. Esses ETs são chatos. É... Como eu não tô tendo muito reflexo pra desviar do... Do inimigo. Então... Vamos de martelão. Bater bem forte nele. E acabar rapidinho a batalha. Eu não preciso desviar. Algo. Não. É... Não. Não. É... É... Não. É... Não. É... 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 Eu também preciso ter reflexo, eu precisava o suficiente para começar um combo. Pronto. É, eu consegui um item para forjar itens, beleza. Não sei se é bom, mas enfim. Porque, com os itens que eu tenho, eu não consigo fazer nada de uma arma tão interessante. Por isso que é sempre bem-vindo ter novos itens, vai que isso aí melhora alguma coisa. Para cá, né? Sim, sim, sim. Mas tem lobo para caramba, hein? E não, 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 não. Não era aqui. Bom, eu posso pular. Deixa eu ver uma coisa. Tem um cara na minha frente. É, eu acho que é por aqui, sim. Tinha um outro cara do outro lado, mas não era ele. O meu alvo, sim. Você. Dois. Ok, isso aqui. Vai ser complicado. Droga. Eu lembro quando eu estava falando sobre guardar a adaga para usar momentos adequados. Esse aqui me parecia um belo momento. Eu preciso me livrar desse lobo. Magia. Também serve. Vem cá, lobo. Isso. Isso. Eu fico sozinho. Pronto. E você já era. Eu preciso defender. Eu defendi. Eu defendi. E eu preciso ter agilidade. Droga. Eu defendi, mas desisti no meio do caminho. Não. Por que? Por que? Defendi. Droga. Atômago. Magia. Reesquivei. Magia. Sai, 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 sai. Defende. Defende. Estou pegando jeito. Au. Morra, morra, morra. Pronto. Um a menos. Agora eu posso voltar a usar o... Martelão. Agora vem a mim. Defende. Começa o combo. E já era. Ok. Levar notícias para a adagação. Vamos para o Shidering Keep. Que eu cumpri a quest. Que era matar os... Esses Etienne Xamãs. Agora voltar para o Shidering Keep. Pode ser. Agora... Ganhamos várias coisas interessantes. Quer dizer, não sei se são interessantes, mas... Já que estão aqui. Ahn... Armadura. Hobby. Eu não vou precisar. É. Não foram tão... Coisas tão interessantes. Bom, então... Já que eu me dei o trabalho de fazer isso. Vamos... Buscar recompensa em Shidering Keep. E avançar. Isso aqui é uma quest de facção. Não. Você. O contrato está feito. Estou morto? Cada e cada um? Bem... Você certamente entrou em cima da chamada de serviço. Você ganhou sua pagação. E então... Ok. Então... Maravilha. Mais alguma coisa... Aqui? Não, né? Bom, deixa eu ver uma coisa. Ahn... Eu nem explorei direito essa área. Olha que tem alguma coisa interessante. Acho que eu... Foi por preguiça, inclusive, né? Porque... Nada justifica não ter vindo pra cá. E... Temos algumas coisas aqui sim, hein? Lojas. É... Reparos. Várias coisas. Você, o que você faz por mim? Você, o que você faz por mim? Não responde. Eu posso dizer por suas mãos. Não, né? É... É... Treinar? Não... Não... Não tenho dinheiro pra isso. Forjar. Deixa eu ver uma coisa. Great sword, large steel blade. Isso aqui, Improved Damage Entault. Acho que foi isso que eu peguei. E... É uma... É uma... Até que é razoável. Mas eu... Vou ficar do jeito que eu tô. Tá bem assim. O que agora? Reparos. Reparos. Beleza. Reparos. Beleza. E... É... Eu posso pegar. Uma boa. Enfim. Certo. Vamos ver então. Hammer of Luck. É... Porcaria. Isso aqui pode ser interessante. Iron blade e tudo mais. Isso aqui... Acho que isso não vai ter nada de tão bom assim. É. Só isso. Não. 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 Fica fazendo vandalismo aqui não. Vambora. Vai. Ok. Então... Quest entregue. Vamos... Eu vou fazer mais alguma coisa. Nesse vídeo. Já encerro. Sim? Ok. O que temos por aqui? É... Aqui de Quest acho que não tem nada. Né? Então... Fast Travel para Deden Hill. E vejamos o que temos por aqui. Roubar itens. Reuniu-se agentes para Murdock. Recuperar o livro. Ah... Plague Shield. E Coisban. Esse Coisban parece interessante. Então vou fazer o seguinte. Né? Não posso fazer... Fast... Usar Fast Travel. Então vamos ter que ir andando. Vamos ter que ir andando. Possivelmente enfrentar alguns inimigos pelo caminho. Acho que isso aqui não vai me levar para um lugar nenhum. Não. Dei a volta. Desviei de inimigos? Nha! É o que? Acho que eles estão vindo atrás de mim. Não posso usar essa pedra. Ah... Então se vocês fazem... Fazem questão de eu morrer... Tchau. E... Bem-vindo... Bem-vindo outro. Esse é um pouquinho mais durão, hein? Bem mais durão. Pronto. Pega! 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 Ah! Tá brilhando! Por que? Pronto. Um arco. Dinheiro. Beleza. Essa pedra aqui. Eu não ousei. Eu não ousei antes. Eu não ousei. Mas eu vou fazer uma a mesma coisa de seus amigos. Ok, estamos chegando. Maravilha. E temos... não é mil? Ok, então foi mais fácil do que eu esperava. Plane, deixa eu retornar para... Esdric Fisk. Mas antes... Estranho. Eu vim aqui e não... acho que eu não tinha vindo aqui antes. Ou teria pego esses itens e tudo mais, né? Tem uma casa aqui. Ahn... Bom, então com certeza é coisa nova. Então vamos ver. Ahn, você tem quest pra mim. Com o Mitharu eu estou ficando preocupado pelo irmão Felon. O dia vem e vem. E ele ainda não voltou. Matou? Oh, meu. Ok. Bem, ele está com o Mitharu agora. Eu hesitei para perguntar para o Dishraven para tomar suas pedras de oração. Terrible se eles fossem deixados para o Mitharu. Essas são as... O... O... Prayer Beads. Ahn, sim, eles são. E então ele está morto? Bem... Ele está se juntando com o Mitharu. Não. Você deveria saber. Nós temos uma tradição. Em vez de burrar pedras de oração, eles são passados a algum outro creador. Diga-me. Você adora para o Mitharu? Ahn... O que é esse credo? Não, mas eu apoio esse credo. Ahn... Você vai... Aceitar a minha palavra? Eu adoro outro deus. Ahn... Me fale mais sobre isso. Para honrar e apoiar as forças de oração e do bom. A nossa missão religiosa é ver o caos e a sofrimento colocados abaixo do Mitharu. Hum... Não. 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 Não, mas eu apoio. Mitharu não é um poder de jealous. Você ainda é um filho de oração se você fizer o bom. Não. 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 Não... Não. Não. que tem que altar que ele falou eu vou fazer o seguinte então eu marcar isso aí como com esse principal roubar item não é isso que eu quero aqui e ela fora eu acho que é isso né não tem mais nada pra cá então vejamos temos uma coisa para rezar antes pegar esses itens aqui maravilha aí temos um templo aqui outro lá longe e esse aqui lá longe é se não me engano o cara de go heart beleza bom cara mas acho que o vídeo já ficou bem longo então o próximo eu termino de fazer essa quest então obrigado por assistir e até a próxima